Moças, acreditam que eu acabei de soltar o vídeo anterior, aí o vídeo acabou e a luz foi embora. Vocês acreditam em uma coisa dessa? Moças, e tem uma coisa pra mostrar pra vocês aqui, mesmo que acontecesse essas coisas ruins. Deixa eu pisar até uma lanterna pra mandar dentro de casa durante o dia. Ai, ai, uma lanterna, cara, usando lanterna durante o dia aqui em casa. Olha o que acabou de chegar aqui pra mim, gente, agorinha. Olha que da hora, gente. Olha só que delícia, gente. Olha os bolos. Olha que top, cara. Moço. E tem mais, hein? Olha que legal aqui, ó. Olha que delícia, gente. Olha isso. Moço do céu. Olha. Olha. Moço do céu. Você tá doido, menino. E ainda tem mais, hein? Olha aqui, olha aqui. Oh, menino. Olha que delícia. Quem fez foi Jane. E quem mandou foi Andréia. Muito obrigado, Andréia. Que Deus abençoe grandemente sua vida. É bom que agora eu já vou já colocar minha comida aqui, né? E boa. Vou colocar meu rango aqui. É bom que eu não precisar nem fazer comida hoje. Já tá de boa. A câmera faltou só ter aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. O que eu tô adaptando? Tô adaptando uma lanterna na câmera, gente. Que doideira, hein? Que que eu não invento? Meu Deus do céu. Olha aí, mãe. O que que eu fiz? Meu Deus do céu. Olha isso. Não sei nem se vai tá dando pra ver, não. Olha. Que delícia. Oh, asqueira, menino. Olha. Da hora, né? Essa luz tá torta, né? Olha. Que coisa gostosa. Mãos do céu. E ainda Jane também fez os pães, os pãezinhos. Eu nem sabia que a gente fazia pão. Que da hora, moço. Acho que da outra vez... Ah, não. Tem uma vez que eu acho que ela mandou um pãozinho mesmo. Ah, é. Tá certo. Acho que ela mandou da outra vez o pãozinho também. Mô... Olha que delícia. Hum... Cê tá doido, moço. E aí? Bora comer? Hum? Olha. Que da hora. E aí o seguinte. Vou pegar um hang rapidinho aqui. Tem que limpar o canil da blanca. Tem que limpar ali o canil da blanca. Hum... Tá gostoso. Hum... Tem que limpar o canil da blanca. E vou agilizar ali. Tem que dar alimentação pros cachorros também. Ó. O negócio é que a casa é escura. Mas agora... Ainda tá de dia. Olha lá. Tá normal. Olha. Que boa. Tá. Vamos ver como é que tá aqui o bicho doido. E aí carinha. Como é que cê tá? Tá mais de boa? Tá mais tranquilo? Hum... Eu vou falar o seguinte. Vou... Comer minha comida aqui. É. Nada de bicho. Vou comer minha comida aqui. E... Daqui a pouquinho a gente continua, beleza? Tomara que a luz volte logo. Hum... Deixa eu virar um suco. Ou alguma coisa aqui rapidinho. André. Muito obrigado. E o André? Obrigadão mesmo. Adiantou muito meu lado aqui. Olha que delícia. Aí mãe. Vou levar alguns aí pra você. Daqui a pouquinho. Vai chegar uma comidinha top aí. Beleza? Então Deus abençoe. E o André? Grandemente sua vida. A vida dos seus cães. Tomara que seu cachorro melhore logo. Né? Pessoal. Digita aí nos comentários desejando melhoras para o cão da Andréia. Do Japão. Beleza? O cãozinho dela tá... Tá em recuperação. Assim tá passando tratamento. Tá? Mas com fã em Deus vai ficar bom. O cachorro foi adotado. Se não for engano acho que foi o que foi adotado. São dois. Aí... Se não for engano é o que foi adotado. Que infelizmente... Tá passando tratamento. Aí vamos aguardar. Tem que melhorar. Né? Fé em Deus vai dar tudo certo. Ixi. Tá um breu doido aqui. Agora vou esperar a luz voltar. Aqui para nós continuar. Que não vamos ali fora dar uma limpada. No canil. Eu vou mostrar a vocês o cachorro também lá no lote e tal. Bora fazer... Mais um manejo com o cachorro aqui. Beleza? Continua aí. E deixa um like. Tamo junto. A luz voltou, gente. Olha aí, ó. Agora deu para ver melhor. Olha só que delícia, gente. Carne com a batatinha. Pensa na carne que está gostosa. Olha só os bolos. Olha. Olha que delícia. Tá doido, menino. Da hora. Aí os pães. Olha que delícia. Olha que top. Olha só. Eu tenho que levar essas vasilhas para a gente. Arrozão, arrozão, arrozão. Muito da hora. Muito da hora. Uma delícia. Mais uma vez, obrigadão, viu, André? Bom demais quando chega as coisas. Não precisa fazer comida. As pães nelas que eu tenho que limpar ali ainda. Então vamos bolar, né? Eu vou terminar aqui rapidinho. Porque eu tenho que agilizar aqui o restante das coisas, né? Aqui é assim. Limpar uma coisa, tem outra. Vocês viram que eu limpei lá na frente. Demorou bastante, né? Tá aí, né, barulho? Só de boa. Ó. Cachorro tá tudo aqui de boa. Blanca tá ali do outro lado. Agora, Blanca, eu vou soltar. Vou soltar a Blanca aqui agora. Venha, venha, venha. Bora, bora. Oi, tá no arrozão. Calma, calma. Oi, 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 oi. Oi, 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 Larica. Oi, Larica, sossega, Larica. Calma aí, tô chegando. Pera aí, pera aí. Fica todo mundo aí. Primeiro eu tenho que ver como é que tá o sistema aqui na frente primeiro. Porque é tudo esquematizado. O que vai que sai aqui um cachorro? Tá solto? Aí é ruim. Vou botar até, vou botar até, meu. Deixa eu ver aqui. Ó, lavou, lavou. Ainda ficou aí sem limpar, ó. Ainda ficou esse aqui sem limpar. Limpar aqui rapidão. É, menino, aqui é... É desse jeito. Eu parei pra conversar um pouco pra fazer o vídeo. E acabei não limpando aquele dali. Enquanto isso... Vai lá, Angel. Fica à vontade. Daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho... Tu volta de novo. E é dessa forma. É um pra lá, o outro pra cá. Um pra lá, o outro pra cá. Ai, ai. Quem foi, negão? Esse cachorro mesmo aí... A tutora dele falou o seguinte. Na hora que ele fosse comer... Pra mim poder... Porque esse cachorro come, é só se mandar. Né? Só que aí é um pouco ruim, às vezes, né? Porque... Vai que o cachorro tá em outro lugar. Tá em outro lugar. E... Ele já não obedece a outra pessoa. Né? Então não vai fazer tanta diferença isso. Naquilo já não vai obedecer. Ele não vai obedecer. Né? Ele obedece ao dono. Então é aquela questão. Às vezes a pessoa vê um cachorro que é valente. Dessa forma. Aí acha que ela é valente porque o dono não criou bem. Né? Mas cada caso é um caso. Cada cachorro... Opa! Tá valendo, Angel! O que ela tá fazendo aí em cima, sua doida? É... Tá com... Deixa aqui, mano. A sua é a outra. E, inclusive... Acabou de outro saco ali. A ração já foi embora. Então cada cachorro tem uma história. Entendeu? A caminha... A caminha... A caminha... De mocinha. Que ela ganhou. Ela dorme aqui em cima. Então cada cachorro tem uma história. Tem cachorro que é bravo... Porque o tutor ensinou ele ser bravo. Tem cachorro que é bravo... Porque é revoltado. A vida dele, infelizmente, fez ele ser um cão bravo. Ou seja, um cão guerreiro, muitas vezes. Um cão que teve que ser bravo pra sobreviver. Né? Um cão que teve que se defender muito. Teve que brigar com muitos cães. Né? Então o cachorro muitas vezes se torna um cão bravo. Um cão valente. Então ele não vai aceitar ninguém ficar pegando. Né? Enchendo o saco dele. Não vai gostar de nada disso não. Entendeu? Se eu tá limpinho, hein, gente? Se eu dar uma água aqui só pra tirar a poeira mesmo. Ó, tô limpinho. Limpinho. Então... Tem cachorro que não é bravo só porque passou por maus tratos, entendeu? Tem cachorro que é bravo porque a vida ensinou ele a ser bravo. Não teve jeito. Não teve jeito. Né? Foi a vida que ensinou ele a ser bravo. E tem cachorro, realmente, que já é de natureza valente. Independente de como o tutor cria, tem cachorro que é realmente muito valente. Né? Cachorro que... Tem alguns que vem até de seleção, né? Cachorro que... Ele já foi destinado pra isso mesmo. Inclusive... Inclusive cães de guarda, né? Cães de guarda, tem alguns que são bem valentes. Mas já são destinados pra isso, né? São cães que... Cães que são considerados cães de trabalho, né? Então, são cães ali que... Muitos deles vão ser realmente agressivos. Mas não quer dizer que é agressivo com todo mundo. É agressivo com quem tem que ser agressivo. Cão pra proteção. Cão que realmente vai pra cima e faz o trabalho. Né? Só que hoje em dia... Com toda sinceridade... Tem muito cachorro que não tá mais fazendo tanto... Tanto trabalho assim, né? Tem cachorro que infelizmente... Nem o Drive tem mais. Tem uns cachorros que tá manso pra caramba. Né? Tá muito manso. Já era! Já, ali que eu tenho que buscar mais ração. Então... Tem cachorro que é muito manso, muito manso. E isso é bom, né? Pra quem quer cachorro manso... Tá ótimo. Tá excelente. Pô, ali pra... Larica. E hoje ela vai vir igual doida. Vai vir igual doida pra comer. Cadê Angel? Oi, Angel! O Angel já tá lá no canto, perto da grave. Só que a ração tá ali. Se ela virar a ração, ela vai comer a ração toda antes da hora. Ah, apareceu! Apareceu a margarida. Olha lá. Aqui, 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 aqui. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Ô, Angel, você tá brincando muito pouco com esse mordedor. Tô vendo que você tá pulando. Você não tá firmando. O que que tá acontecendo com isso aí? Tá desanimada? Anima aí, pô. Bora lá. Vamos pegar a ração. Essa aqui já tá aqui. Opa! Ô, barão Ah, cara Falei que você não fazia Não adianta despistar, não, moço Ai, de jeito que não dá, não Nossa, você sai todo despistado Eu vi a cagada que você fez ali, moço E já tá com a pança cheia Pra que fazer isso? Aí também não, né, barão Aí você fez sacanagem, moço Olha o que o barão fez Aí, 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 aí é difícil Aí é difícil Ele não fica fazendo isso Não sei onde que ele aprendeu isso Deve ser na internet Só pode Moço, moço Aqui tem uns negócios de carne Ó Limpei aqui tudo ontem à noite Agora o barão vai E suja o trem tudo de novo Vai se atrasar a minha vida aqui, hein, barão Ai, ai Atrasou a minha vida Vou lá fora, limpar o canil O outro atrasa um lado Vem aqui e o outro Olha ele Acho que vou deixar esse negócio aqui pra daqui a pouco Senão lá fora fica pendente É burra de café, ó Tá bom Tá bom Tirar daqui Vou aqui fora por enquanto Deixa aqui por enquanto Vou pegar o empalho de blanca também Ó que barão fez E barão Paláxio junto E sai todos pistadas Sabendo que fez cagada O que é bom que eu ia pegar aqui Ah, tá aqui a ração Bora, bora Pegar uma faca ali pra abrir Antes disso Servir pra eles aqui Caramba, barão Esse aqui é comilão, hein, cara Esse aqui é comilão demais Ó, esse aqui É pra 20 a 40 quilos É tu mesmo, barão Tem mais dois aqui Uma aqui Uma aqui é pra índio Outra pra miúcha Vou pegar uma faca ali pra poder abrir Que ela Fica de saco logo ali Ó, lá Pegar aqui, ó Opa Aqui, Angel Senta Boa, garoto Isso Muito bem É só um, só, moça Ó o mordedor, não, tá? Mas não se acha que é o mordedor Ah, tá, moça Caiu dali, ó Caiu, foi dali Aqui, meu chão Aqui, meu chão Aqui, meu chão Fica ligeiro, vai, meu chão Vai, meu chão Opa, opa Peraí, peraí Quase que deu ruim É isto Já foi? Já foi Já foi Já era Faltaram agora só os outros E aí Tchau A Bora, 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 bora lá de qualisfit Abri aqui o contrário Qualisfit É, sentiu o cheiro, né Canil, vai Canil Ei, não fica o seu não Angel, Angel É o seu, fica lá Senta 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 Fica 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 Boa, garota Ração qualisfit Opa Qualisfit Acho que eu falei até qualisfit no início, mas é qualisfit, viu O que eu falei errado, se a gente escuta Tem alguém aí E Ô menino, o cara entra ali do canil assim, ó Entra bem assim, é bem de boa assim, ó Vem olhando, vem olhando, vem olhando Cheio de sopa, sopa de cara bem gachorzeiro lá dentro Ô menino, ia ser um desespero Vá lá, ô esfomeado Cê tá doido, menino Pensa no desespero Vá lá ô esfomeado Barão combo, hein Olha o bichinho Bom Deus que ele é tranquilão aqui, né Vamos ver aqui Ih, fiz errado Fiz errado, Barão Era pra você ter comido no seu canil Era pra Larica Vim pra cá com o mocinho E o miúcho aí pra lá E você, nega E tu Venha Como é que tá aí a situação Tirar essa terninha aí Cê vai comer ração com alicide Hum hum Tá poderosa, hein Eita, mano Ô gente, e aí, gente Quem é que vai adotar a cachorra E também tem que não Quem é que vai levar essa cachorra pra castrar, ué Quem é que vai Pegar uma agilizei esse negócio aí Diz que tem a questão da castração no Montes Claros Né que é Gratuita Tá virtude, tem sujeira, não tem nada Nem urina urinou aqui dentro, ó Ela tava solta mais cedo e eu me peguei já A única coisa que tem é só poeira A poeira Não tem fezes, não tem nada Só a poeira É a poeira Olha lá nós que ela vai fazer Olha lá Urinando lá na frente Então Fique soltando ela durante várias vezes Durante o dia pra ela E fazer as necessidades Dar uma amizade Aí é bom que o canil fique limpinho Aí pra poder fazer a castração lá em Montes Claros Tem que fazer um cadastro Tem que fazer um cadastro Um cadastro que tu faz e E depois manda Né, pelo que eu fiz sabendo Parece que é assim Aí tem que mandar pra lá pra poder Fazer a castração Aí paga o frete né Pra poder levar e tal E também tem a questão do dia Pelo visto tem os dias certos Pra poder tá levando Entendeu? Pra poder tá levando Então Tem que ver como é que vai ficar Ficar esse negócio aí Como é que vai fazer Né, Legona Você parece que tá parindo Você tá parindo demais Você tá doido Oxi oi 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 e aí o franil vai caminho vai cunhinho não é esse canil não, é esse aqui, vem, canil, esse aqui, vai, aqui ó, vai canil, vai, 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 já tá lá moça, põe a bunda pra dentro aí, aí eu tô, vamos aí, uma raçãozita, barãozinho, já passa, liberar esse canil aí pra miúcha, vem, vai dar uma mechada, vem, barão, barão, vem, me entregue, ó, beleza, o processo já foi feito, falta o da blanca, então esse, gente, é um pouco do, do processo durante o dia, aí ó, tá ficando quase a noite já, tá ficando quase a noite, por isso que às vezes vídeos saem na madrugada, porque aqui tô mostrando pra vocês um pouco do tempo corrido, né, eu vi aí que o pessoal tava fazendo vídeo mais longo, como eu não tenho ninguém pra ficar gravando aqui pra mim, então eu mesmo, bora tá agilizando dessa forma, né, vai lá as meninas, aí agora eu vou soltar a blanca daqui, lado de cá, vou fazer ela aqui, e aí mocinha, doidona, não, só nem assim não, op, ó miúcha, miúcha, vai lá no de barão, você sabe que você tá lá no de barão por enquanto, fica aí, aí coma aí, ó o bom da luz é isso, a gente limpa, consegue, né, fazer o acompanhamento do cachorro, se tá comendo direitinho, né, vai pro canil, vai, vai, mocinha, vem, e aí aquela questão, acabou? Não, não acabou, ainda tem lá do outro lado, tá comendo, mais dois cachorros pra alimentar, e limpeza, mais limpeza, tem que limpar lá do outro lado também, isso aqui, ó, usei, agora fecha, olha o tanto de areinha que vem na água, usei, agora fecha, o nosso mosquito dá bem, vai aí, faz festa, é, eu vou colocar uma agarração, já vou levar, aí eu já sirvo, porque aí primeiro eu vou ter que, servir blanca, ah, soltar ela ali, não, barão, fica aí, fica aí, não vai ali pra frente, não, que esse cachorro ali é um pouco meio sistemático, entendeu? é bom ser ficado na hora que eu tiver lá, porque o cachorro aqui bate ali, abangar daquela lá, aí, a gente já salva a dor de cabeça, né, cara, então, tanto prevenir do que remediar. Chegou a sua vez, blanca? Pequinchinho, né? É, pequinchinho. Bora lá. Vamos ver como é que tá aqui, primeira situação, tá tudo ok, tá trancado, tá trancado, conferir grade, ó, limpo, limpo, aí depois volta e suja tudo. Tem também a questão também das urinas, ó. Cheginho, ó. E aí, blanca? Vou dar um grau aí agora, blanca. Fazer uma geral aí agora, dar uma limpadinha. Vai lá. Não, vou colocar aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá. Aqui, ó. Vai, bota pra atorar. Você não quer agora não? Colocar ali que esse salão for comer, aí depois eu abro ali o outro cachorro, vai lá e... E coma, ó. De boa. Ó, comer um pouco da outra ração ali, foi. Cagou mola. Esse negócio é bom te aguardar, até a hora que eu preciso de um litro desse, não tem. Cadê a outra pazinha? Ué. Vou ter que usar essa. Acho que a outra tá lá no lote. Essa aqui eu vou dar onde pregar uma madeira aqui atrás. E aí, blanca? Cagou mola, hein? Olha aí. Tá mola demais, velho. Ai, ai. Esse negócio de ração é complicado. Às vezes dá uma ração, depois dá outra. Tem vezes que caga durinho, hein? Depois, quando muda um pouco, aí caiu mola. Mas, ó lá. Vou limpar do outro lado também, aproveitar. Tem um grau aqui também. Vai ficar 100% Blanca, tem um negócio pra atuar ali, viu? Deixa eu comer. O ruim dessa pazinha de jeito, além da gente abaixar a música, a gente fica com a cara na bosta, praticamente. A cara na bosta. A cara na bosta. A bosta chegou aqui, cara. Tá bom, Blanca, agora eu vou lá dar um grau lá, viu? Pra você segurar a onda, hein? Quer vir pra cá? Pra cá não, mas que é limpado, hein? Essa vassoura... Agora um rodinho bom é isso aqui, viu? Esse rodinho é bom. Pena que não é. Igual aquilo outro lá do outro canil maior. Ele é pequeno. Mas ele é bom. Essa aqui já venceu. E Blanca já tem rancor. Blanca, eu vou colocar a coleirinha de você hoje, viu? Isso aqui já era. Uma coleirinha nova ali pra você. Vou tá colocando já, já. Além dos outros também, tem que colocar nos outros também. Bora lá? Cadê? Aí, ó. Herbal, velho. Herbal, velho, menino. Ó, eu comi aquela arroz ali. Com aquela carne. Falar que se é verdade, que me deu um sono. Me deu um sono. Acertado. Barriga cheia, né? Aí, ó. Caso contrário. Agora, por exemplo, eu já tava improvisando um miojo ali dentro. Alguma coisa, entendeu? Que às vezes garra pra mim. Tá vendo como que esse rodinho é bom? Olha só. Olha. Onde que passa não fica nada, meu senhor. E a maioria que eu compro é ruim. Tem um mesmo banheiro ali. Que é só usar ele e desmonta. Só usar ele e desmonta. Já esse aqui não. De boa. De boa, de boa, de boa. Depois eu vou dar um jeito. É pra tampar esse buraco aqui, ó. E tampar ali que esse... Um rato, por exemplo. Vim lá da rede de esgoto. Ele pode acabar saindo aqui, entendeu? Só não pode ficar falando isso aí na internet. Senão os ratos descobrem e acabam entrando. Aí tem que ficar ligeiro em relação a isso. Olha, tem a água encheu de poeira. Foi vento, viu, mim? Nessa noite aqui ventou muito. Você tá doido, irmão. Ventou muito. E também teve muita muriçoca ali fora. Aí eu bato o herbalvete aí. Eu bato o gota fatal, né? Aí o gota fatal ajuda muito. Opa! O gota fatal ajuda muito nesse controle aí. Isso aí é muito bom. Muito bom mesmo, né, Blanquinha? Não, né, Blanquinha? Você tá precisando tomar um banho, viu? Ih, você vê o tamanho dessa bicha? O tamanho dessa bunda? Você tá doido, gente? Tá precisando tomar um banho, viu, Blanquinha? Banzito. Ih, tem nada aqui, não. O que foi? Isso. Você comeu lá a ração que eu pus pra você? Comeu nada, né? Comeu não, vai abrir ali pra liberar o outro. Aí, eu como. Blanca tá aqui, Barão tá dentro de casa. Fica aí, Blanca. E o bom é o seguinte. O trem ficou tudo sujo ali, mano. Mãe tinha limpado ali, ficou limpinho. Mãe deu um grau aqui pra mim e ajudou. E agora, infelizmente, Barão sujo de novo. É, Barãozinho. Barãozinho é bicho doido demais. Muito doido. É, Barãozinho é bicho doido. Muito doido. Agora, o cachorro ia colocar ele na esteira pra ele correr na esteira. E, infelizmente, não correu, né? Na esteira. Mas, eu tava pensando. Ainda bem que ele não correu na esteira, viu? Ainda bem que ele não correu. O quê? Essa questão aí mesmo de ele correr na esteira. Talvez poderia dar ruim. Aí ia ser péssimo. O que foi? O seu já foi. O seu já era. Já foi, já. Esse aqui é de Blanca. Opa. Esse aqui é de Blanca. O outro ali é Larica. Outra é Angel. Aqui, Blanca. Boa, garota. É isto. Ô, Blanca, você saiu. Deu uma rodadinha aí. Rodou mais cedo. Agora voltou. Lá você tem que ficar aí um pouco, viu? Eu tenho que alimentar o outro cachorro ali. Só que eu não vou nem ir lá colocar comida pra ele não, porque a ração já tá aqui do lado. A ração já tá toda ali do lado. Eu só vou abrir aqui pra eu vim. Se alimenta, ó. E aí, negão? Aí, bota pra atorar. Ó o bichinho que come. Ai, ai. Vamos lá trocar a água do cachorro. Eu tenho duas águas. Eu tenho essa e tem a outra que tá do outro lado. Aí, essa água, quando eu vou trocar, eu tô usando ela pra vim aqui, ó. Vamos molhar o pé de goiaba. Eu dou o pé de goiaba pra falar que isso é verdade, porque eu fiquei uns dias sem morrer esse pé de goiaba. O quarto ele morre, hein? Aí, agora eu tô molhando o que mais frequenta. Olha essa terra. Como é que tá toda molhada? Olha o cachorro ruivando. Vocês tão ouvindo? Ó. Aqui no lote tá dando pra escutar o cachorro ruivando. Olha. O que foi, negão? E aí, hoje não tem água. Opa, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Essa água tá voltando, é pra trás? A água voltou, foi pra trás. Vocês acreditam? A água voltou pra trás. E deve ser isso aí que deu aquele problema naquela vez. Vocês lembram que eu falei com vocês? Falei com vocês em relação, não sei quantos mil litros lá. Deve ser esse trem aí, ó. Ele ficou passando ar. Vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos colocar água nesse copo. E vamos fazer o teste, ó. Vamos ver se vai e funciona. Essa água é a água da rua. Ou seja, se tivesse uma mangueira aqui, por exemplo. E se aqui tivesse veneno ou qualquer coisa do tipo. É perigoso esse negócio, não sei se volta. Vou voltar e ir buscando e ir pra casa dos outros, entendeu? Então isso é um perigo. Se puxar a água aqui é perigoso. Vamos pegar... Vamos pegar... Vamos pegar esse negócio aqui. Essa gambiarra aqui. Vamos ver. O que vocês acham? Puxa ou não puxa? Vocês estão vendo que tem água aí dentro? Não sei se a câmera vai pegar. Mas vou fazer o teste agora. Eu vou abrir. Ou seja... A água não pode descer, não. Deixa eu pegar a câmera aqui pra eu poder... Ter certeza do que eu tô mostrando. É, uma mão segura o copo, outra mão segura a câmera. E que mão que eu vou ligar a água. Olha o jumento. Tá, pera aí. Vou pôr assim, desse jeito. Vou pôr na boca, vai. Vocês viram, gente? Olha isso. A torneira bebeu um copo d'água. A torneira bebeu um copo d'água, gente. Você tá doido. Tava com sede, hein, torneira. Olha só. E se vacilando, beba aquele restante ali, viu? A torneira tava com sede demais, né? Olha que perigo, gente. Agora imagina, por exemplo. Uma pessoa coloca... Uma caixa. Uma caixa. E deixa uma mangueira, por exemplo. Vamos supor... Vamos supor que isso aqui tem água velha. E aqui tem uma mangueira aqui, ó. Onde a mangueira sai da torneira e entra na água suja, né? E tá ligado. Aí enche um pouco ali, né? E a mangueira fica lá dentro. E depois a água vai embora e a sujeira que tava dentro lá, acaba sendo sugada pra torneira e voltando para a rede da rua. Em vez de vir água na rede da rua, pode voltar a água para a rede da rua, gente. Como vocês viram aí, a torneira bebeu um copo d'água. Moço, que doideira, hein? Primeira vez que eu vejo uma torneira com sede. Pois é, gente. Pois é, gente. Então, é perigoso, hein? Eita. A bateria acabou. A avinha tá aqui. Olha o outro, como ficou só a casquinha. E aí, nego? Como é que você tá? Tá de boa? Hum? Tá de boa, Zona? Deixa eu ver aqui. Você espera, né? Você já vaza. Você dorme lá, mano. Você vê que você tá correndo por aí. Daqui a pouquinho, vai sozinho pra lá. Ele dorma. Ele gostou da caminha. Agora o outro tava, o Ivana ali. Olha o diabo, ele é barulhinho. Mas, então, gente, é isso. Parece que é apenas fazer um manejo rapidinho ali com a cachorra, pra vocês verem. Mas, barão, que é esse bagunça aqui. Olha o meu vídeo passado, vocês verem o cachorro quase cagou dentro do saco. O outro esfregando a cara na própria urina. Poxa, tem uns cachorros que é doido demais, viu? O cachorro vai lá e começa, né? Tem que ter comportamento muito doido. Ai, cara. Vai lá, que é verdade, que o trem é bruto. Mas, pelo lado bom, o tanto de coisa gostosa que chegou pra mim, né? Então, Andréia, mais uma vez, muito obrigado mesmo, de coração. Minha bateria tá acabando toda hora. Inclusive, vai acabar já, já, né? Então, já vou ficar por aqui. Obrigado a todos vocês que acompanharam até agora. E te espero no próximo vídeo. Beleza, gente? Mete um like aí. E se inscreva no canal, se não é inscrito. E até o próximo vídeo. A bateria tá uma graça, viu? No início tava boa. Agora tá começando a dar pau. Olha lá, já viu? Será que eu joguei meu dinheiro fora? Até que não. Porque até que ela aguentou filmar bastante, né? Mas é isso. Faz parte. Tamo junto.